Ninguém sabe o porquê Ninguém sabe o porquê O Ibama não prendeu o Robotnik até agora Tá demais Prende os bichinhos, faz o robô Crimes violentos aí contra A natureza Aí é zero natureza, né? Oi? Aí é zero natureza Não, você tá na fábrica do Robotnik aqui? Já é, na segunda fase Oi? É, eu não gostei muito desse Sonic Porque Justamente por isso Ai meu Deus Porque ele É de duas fases, entendeu? Todos os Sonics Cada lugar são três fases Entendi Ui Porque esse é o Sonic 2 Nossa Cuidado Cuidado aí Ai meu Deus Essa é uma das melhores músicas De fase de Sonic Eu gosto muito da Carnival Zone Do 3 também É o 3 que tem um cassino? Essa aqui que tem o cassino Ah, aquela fase do cassino é maneiro Essa aqui tem o cassino Sonic O cassino, né? É rápido A do 3 é o Carnival É a festa brasileira aí Tem 900 moedas Aí não vem um pirulito É, você não tem muito pirulito mesmo não Também não tem como pegar pirulito Porque essa fase aqui é de você rolar Não acredito Eu tava rolando Não acredito Nossa Ficou em pé do nada Não tem pirulito na fase Tem Mas é porque tu passa rolando Tem dois lugares pra você passar essa fase Tem uma que você vai por baixo Tem uma que você vai por cima Foi por cima porque mais Ganhou uma vida Ganhou uma vida? Tava precisando Tava mesmo Morreu a todo Vou pegar uma moedinha Graças a Deus Olha o bagulho Pensei que ia dar maior pulão Vai explodir Sorte que tem várias moedas aí E um escudinho Pra que tu fica pulando, Tails? Eu só queria que tivesse como tirar você da minha frente agora Que bullying com o bicho Oi? Que bullying com o bicho Não é, cara O bicho fica É, viu o pirulito ali Só me estovando Mas eu não tenho 20 moedinhas Tô bem pelado 40 Vai passar naquele pirulito que eu vi Vai passar um pirulito a qualquer momento, cara Mas essa fase aqui é assim É o tempo todo dentro de cano e rolando Só assim mesmo Deixar o Tails fora da tela Aí fica legal Deu uma travadinha Deu uma travadinha ali É o pirulito O pirulito O pirulito O pirulito Aí quando ele perde, ele perde a dele Ah, então é isso, pô Ele tá me regaçando Ele tá tudo comigo as moedas, né? Era 60, eu tô com 64 O pirulito Oh, essa tu? Jogou mal já Falta um 10 A gente perdeu as moedas Mas tu jogou mãozão? Joguei mesmo? Fui querer fazer uns rolês ali de girar e tal pirueta e não deu Fale bem sem gracinha Gente, já te contei que tinha um professor Pode cair? Pode não, vai cair de um precipício Te contei que tinha um professor que passava a prova e tudo mais E aí você tinha que fazer a prova dele, tá ligado? Que ele era professor Só que o filho é da puta Ele... aí a prova tinha tempo, né? Só que a prova dele era muito extensa Então tipo assim, não dava que tempo você... O que que aconteceu? O de cima desceu e me esmagou Ah tá Então tipo assim, não dava pra você fazer a prova dele? Eu preciso de uma mulher, às vezes Saudavelmente, entendeu? E pra variar o... o gênio Ele... tinha curso de tortura, não é possível Tu saia fazendo a prova dele e do nada começava a tocar a música do Sonic se afogando Putz, é dos 5 segundos? É, só que era tipo 10 minutos antes de... de... 10 minutos antes de acabar o tempo de prova Eu deixei o pirulito me esmagar ali, eu sou bom pra caralho também Uo, soubira Mas não pode falar o que? Mas eu me disseron Não tem o que é mato Mas nem é, não tem o que é Mas não tem o que é Mas não tem o que é Mas não é Mas eu vou colocar ele Se eu posso falar Se para nos porque é Não tem o que é Mas não tem Beltran, mas não tem o que é Boa É, essa aí não é tão... Uma porrada de... Perdi um pirulito. Perdi um pirulito. Agora vem a fase do bicho. Agora já é o Robuxodnik ali na frente e já. Hã? É. Ou não? É assim, pô. Eu joguei um pouco esse jogo. Ui! Essa aqui fica caindo! O chão! É, era ali já. Ele aparece ali e fica dando uns tirinhos. Putz, não tem nenhum pirulito, não tem anel. Tem anel. O jogo não é tão ruim de me deixar passar sem nenhum anelzinho. Né, Felipe? É só você que me deixa passar sem o anel. Pô, que isso? Aí eu morri de novo no mesmo lugar! Morri de novo no mesmo lugar! Ai. Esse jogo é muito legal. Eu não vou mais seguir os seus conselhos. E quem? Sei lá. Eu não sei jogar só. Vai! Cadê? Cadê? É aqui, ó. Ali, ó. Tu não me engana mais não, safadinho. Ah, ele fica jogando a água. É isso mesmo. Ui! Filha da puta! Game over. Teus deu uma porrada nele. E eu fui pro saco. Não tem continue, porque eu não peguei continue. No negócio dos anel. Muito bom. Essa é a felicidade do Sonic. E no próximo episódio, primeira fase de novo. Primeira fase de novo. É bom? Então eu vou... ... ... Obrigado.